Longe, longe, quando dei por mim Estava a esperar você pensar e decidir mudar Longe, longe fui pra te buscar E quando cheguei lá, você não tinha mais por que voltar Ah, tanto faz ter me humilhado assim Até já sei que outro alguém roubou o meu lugar Quando lembro do seu provocar Andando de lá pra cá Com aquele seu amor lugar Sabe, hoje penso em seu penar Eu tentei te avisar Mas você nunca foi de me escutar Ah, ninguém mais pra te tirar daí Se quem te amou, você tampouco quis considerar Ah, tanto faz ter me humilhado assim Até já sei que outro alguém roubou o meu lugar Ah, tanto faz ter me humilhado assim